Nós temos aqui uma demanda muito grande. O PROCON traz uma função extraordinária, que é atender a pessoa, atender a necessidade do consumidor. Aliás, todos nós somos consumidores. Todos, você, eu e todos nós, os lojistas são, os empresários são, todos são consumidores. Então, mesmo que venha uma queixa de alguém ou alguma coisa para se colocar em ordem, eu sempre digo, todos têm que pensar que são consumidores, até mesmo aqueles que estão vendendo. Nesses dez dias que o PROCON já está em funcionamento, já deu para ter uma ideia da quantidade de reclamações que passam por aqui? Já deu para ter uma ideia. Eu tenho um relatório que eu já fiz semana passada, eu tenho um relatório diário. E também, daí eu tenho um relatório semanal e agora nós estamos fechando hoje um novo relatório dos dez dias, praticamente, de trabalho. Para você ter uma ideia, nós fechamos agora há pouco um relatório, nós tivemos 293 pessoas que foram atendidas pelo PROCON, fora as que foram embora, porque não podiam esperar. E não tinham como esperar mesmo, porque fecha a senha, fecha o nosso tempo e não há condições de atender. Mas as reclamações são diversas, diversas. Coisas que nós imaginávamos e coisas que nós não imaginamos. Eu acho que a telefonia está em primeiro lugar. Em todas as áreas, a telefonia está em primeiro lugar de reclamações. E a gente tem tentado resolver e tem conseguido. Isso que é importante. O PROCON também está com um projeto de ser a campo, fazer trabalho em escola, para o povo conhecer mais o serviço que é prestado aqui em Camorão. Sim. Na verdade, o PROCON traz isso na história. O PROCON tem esse objetivo. orientar, ensinar, instruir, abrir caminhos. E não vai ser diferente. Claro que, para isso, nós precisamos fazer projetos. E esses projetos precisam entrar de forma bem suscetível a todos, para que chegue na pessoa certa. Estamos falando de escola. Agora mesmo, nós estamos já próximos a volta às aulas. Entendemos que a compra de material é aquela correria dos pais, é aquela correria do cidadão para buscar o melhor preço. Então, o que nós pensamos em volta à escola, volta às aulas? Temos feito aí um levantamento de preços. Nós vamos ter essa disponibilidade a partir de semana que vem, dentro do site, para que as pessoas possam, nos lugares onde fomos, onde nos foi cedido todo o preço que nós pedimos, possam já ter esse respaldo. O PROCON está funcionando em qual horário e qual é o local que está funcionando aqui em Camorão? Bom, nós funcionamos aqui vizinho da prefeitura, do lado da Igreja Universal. Eu gosto muito, porque já pela manhã eu escuto as orações aqui, para mim está sendo muito bom. E nós funcionamos das oito da manhã até às onze, paramos para o almoço, uma e meia, retorno ao trabalho, até às cinco horas da tarde, sem parar. Só paramos quando nós temos que parar a senha, porque temos pessoas que já estão aguardando para serem atendidas. Qualquer dúvida que as pessoas tiverem e quiserem tirar, pode chegar aqui e conversar com você, pastora? Pode, pode. Nós estamos em aberto. Eu realmente sinto o fato de que, às vezes, a gente precisa atender meio rápido, nós temos pessoas esperando e eu me incomodo muito com pessoas que estão esperando. E, infelizmente, esse é um incômodo que eu vou ter por algum tempo, porque as pessoas estão esperando muito aqui no PROCON. Trinta, quarenta minutos, às vezes até cinquenta. Ontem eu tive uma reclamação que alguém ficou um pouquinho mais de cinquenta minutos. E eu entendo essa pessoa, porque ficar num local para ser atendido e esperar tanto tempo é inviável, é cansativo. As pessoas têm suas ocupações, têm seus compromissos. E nós não temos ainda um número de pessoas certas para estar atendendo dentro do PROCON. Mas eu entendo também que essa nova gestão, o prefeito Tauro Tezeli, ele tem milhões de preocupações agora e eu sei que eu posso e devo levar tudo aquilo que eu preciso, todas as minhas necessidades como PROCON. Ele vai me atender, ele vai me ouvir, mas tudo vai ter que ter um tempo. E acho que todos nós, todos da população, também precisam ter essa atenção. Precisamos dar um tempo.